Com apenas um ano de uso de anticoncepcional, a consultora de marketing, Eliane, foi internada às pressas em um hospital de Brasília com trombose venosa cerebral. Fiquei no hospital 12 dias, saí e fiquei em tratamento por mais seis meses, até eles descobrirem se era realmente um anticoncepcional, se tinha outro fator. Eu fiquei durante seis meses em tratamento. Recebi alta no final de setembro, começo de outubro. E o mulaldo, no caso, o médico falou que era anticoncepcional, que foi o fator, o fator principal, já que não tem outra causa, uma outra explicação. A trombose é uma doença grave que pode provocar a morte do paciente. O paciente, normalmente, sente uma dor com um edema que ocorre, na maioria das vezes, na musculatura da panturrilha, ou seja, na famosa batata da perna. Essa fase inicial aguda, ele tem um risco de complicações, como a embolia pulmonar. Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de uma mulher desenvolver trombose por causa do anticoncepcional. Herança genética, tabagismo e obesidade, por exemplo, são fatores de risco e precisam ser avaliados pelo médico antes da indicação da pílula. O primeiro ponto não deveria ser vendido indiscriminadamente na farmácia. O médico, no caso do colega que for prescrever o anticoncepcional, ele deve fazer uma avaliação criteriosa do paciente. O médico que prescreve tem responsabilidade de orientar bem o paciente, o farmacêutico que dispensa tem, a população tem que ter o cuidado com a questão da automedicação, né? Porque muitas vezes você escuta dizer que o medicamento foi adequado para uma amiga e você acaba utilizando também. Então a automedicação é um risco porque você faz as cegas.